Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina Que é bem cheia e muito norninha Que é bem cheia e muito norninha Que é bem cheia e muito norninha Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina Que é bem cheia e muito norninha Que é bem cheia e muito norninha Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina Maria Albertina, como foste nessa, de chamar Vanessa a tua menina A tua menina A tua menina A tua menina A tua menina